Primeiro-Ministro, Karel Sanana Guzmão, na quarta-feira da República Popular China, onde participa na abertura do SEA Games, na cidade de Hangzhou, China. O evento de férias se lança o presidente da República Popular China, e o governo do Racing todo o fulano. O atleta sereneb se participa em eventos esportivos, mas os nação OEM incluem o Timor-Leste. O atleta sereneb se utiliza modalidade de tênis-campo, atletismo, taekwondo-karatador, natação, federação-tiro, bocista, federação-alterafelismo, badminton, no vôleibol praia. Durante a China, Sanana Guzmão se hala um encontro oficial com o presidente da República China, onde discute com a nova cooperação bilateral entre Rerua. Além de nesha, Sanana Guzmão Mós, se assor, estudante Timor-Leste, atualmente alo estudia a China. Adérito Semenas, Agostinho da Costa, Xiemen.